Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é domingo, tá? Dia dos pais, e eu tô saindo agora de casa porque eu, como uma boa pessoa atrasada, esqueci, não esqueci não, não deu tempo de comprar o presente do meu pai. Então eu tô saindo agora, minha mãe vai passar aqui pra me buscar, tô indo com a Manu. E eu tô indo lá buscar o presente dele, tá? E aí hoje eu vou fazer o almoço aqui, então vai vir meu irmão, vai vir meu pai, talvez a minha irmã venha também. E é isso, gente. Então eu vou gravar esse Dia dos Pais pra vocês, depois eu tô saindo agora, depois eu venho mostrar pra vocês o que eu comprei. Vai ser uma lembrancinha, algo bem simples, mas eu não posso deixar passar em branco, né? Então é isso, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, espero que vocês gostem de acompanhar esse Dia dos Pais comigo. Vamos lá. Bom, gente, acabei de chegar lá de cima, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pro meu pai, comprei uma camisetinha simples mesmo, que meu pai é bem simples. Ó o maridão. Café da manhã? Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, gente, essa aqui é a camisa que eu comprei pra ele, tá? Meu pai, ele gosta de roupa assim, simples, tá? E eu gostei, foi bem baratinho, né? Vocês sabem que eu gosto de coisa assim, o tecido é bem gostoso, então assim, eu achei bem legal, aquilo que a gente ama, né? Bom, bonito e barato. E agora eu vou dar uma organizada aqui na cama, ó, que eu cheguei agora e já vou fazer a sobremesa. Ficou marcado o horário do almoço aqui, uma hora da tarde, que minha mãe vai dar uma saída ainda. Mas eu vou fazer a sobremesa pra já ir gelando, vou lá comprar mistura, pra poder fazer já, né? Deixar assando já a linguiça. Vou fazer uma linguiça com batata, mas eu vou mostrar pra vocês o cardápio certinho, tá bom? Então é isso, gente. Bom, gente, pra fazer a receita, tá bom? É um bombom de travessa, tá bom? A gente vai precisar de dois leites condensados, duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, morango, se você não gosta de morango, você pode substituir por aquela uva verde, aquela grandona, e chocolate, tá bom? Uma barra só dá, mas como eu vou fazer a receita em dobro, eu vou colocar duas pra ficar, eu quero que fique bem coberto. E aí eu escolhi meio amargo, né? Porque como já vai ter o leite condensado, então eu não gosto de nada muito doce. Então basicamente é isso, tá bom? Então aí eu vou fazer agora o creme branco, que vai ser o leite condensado, os dois leites condensados e um creme de leite, vou lavar os moranos, que eu vou cortar eles, né, em tamanho... Vou lavar e vou cortar no meio, né? Vou cortar ele em pézinho, vou mostrando pra vocês. E esse creme de leite vai ser pra derreter a barra de chocolate, então é super fácil. Então vamos lá acompanhar o passo a passo. Bom, gente, vou colocar aqui na panela as duas caixas de leite condensado... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto